Olá meninas e meninos. Olá meninos e meninos. Hoje eu vim dar uma dica para vocês muito boa. Muito excelente, maravilhosa. É, uma coisa que vocês podem fazer e ficar para a semana, porque quanto mais fica, mais gostoso fica. Sim. Que é a salada de abobrinha. Ai, ai. É salada de abobrinha de hot sei, tá? Aquelas saladas que ficam lá curtindo no tempero, quanto mais fica, mais gostosa é. Lembram da salada de berinjela? Então é essa? É quase lá igual, vou dizer. Só que nós vamos estar dando umas diferenciadas e vamos mostrar para vocês então. Isso aí. Aqui eu tenho cinco a seis abobrinhas, tá? Daquelas que acho que é japonesa que fala. Não sei, essa aqui tem verdinha. Ou pode ser de pescoço, tanto faz, qualquer abobrinha, tá? Aí vocês vão cortar assim, ó, nesses cubos grandão, tá vendo? Dez a zero para ela achar pimenta lá, gente. Ela tá feito na minha cara, eu nunca falo, ela é inacreditável. Bom, gente, aqui eu tenho cem gramas de azeitona fatiadinhas. Sim. Uva passa opcional, eu vou pôr porque eu adoro. Nós gostamos, não tem jeito. Três pimentão, pode ser o verde, pode ser vermelho, amarelo, tá? Não importa. É, o que você gostar, duas cebolas. Se você quiser colocar todas, também pode. Duas cebolas. Sim. Dois dentes de alho que tá aqui em cima. Tá aqui, ó. Uma xícara de azeite que tá aqui. Tá. Uma de vinagre que tá aqui. Tá. Tá? Salsa, cebolinha. Eu vou ter que usar desidratada porque eu não tenho a fresca. Uhum. Alho em pó. Isso. Pimenta do reino, pimenta calabresa. Quem não tiver, é só encomendar a cadébia aqui, cadê dos temperos. Vai limpar, encomenda aí. Então vamos lá. Vai no fundo, não tem nada. Só a abobrinha. Só a abobrinha. A gente vai colocar assim. Vamos jogar os temperos agora, que é o pimentão. Ai, gente, essa salada é muito boa, gente. Cebola. Não se preocupe, porque na hora que começar a murchar, a gente vai mexendo, vai misturando tudo. Isso. Só tenta espalhar assim por cima. As azeitonas que é, né? Que dá o tchan. Principal aqui nessa salada. Tudo dá o tchan aqui. O orégano, que é uma coisa que não pode deixar de ter. Vamos jogar o nosso alho em pó, que é magnifiquíssimo. Uhum. Dá um negócio, gente. Como a cebola, viu? Jogar um pouquinho de pimenta do reino. Vou pôr só um pouco, porque eu vou pôr um pouco da calabresa também. Gente, quando você tá cozinhando, sobe o cheirão pela casa. Sobe, gente. Isso é verdade. Vocês não fazem ideia do quanto é gostoso. Agora aqui eu vou pôr a salsa desidratada. A cebolinha desidratada também. O nosso orégano, que é o alvo aqui. Que vai dar aquele toque nessa salada. Desse jeitinho aí, viu, gente? Desse jeitinho, gente. Não precisa de mais nada. Desse jeitinho assim mesmo. Não se refoga nada. Você vai colocar aqui. Vamos pôr um pouco do sal. Agora a gente vai colocar o nosso azeite aqui por cima. Vamos pegar o nosso vinagre branco ou vinagre tinto, tanto faz. Eu gosto do tinto, mas como não tinha, vai ser o branco mesmo. Vamos pôr uma xícara também. Gente, essa salada aqui vocês fazem magnifiquíssima. Tá? Vamos pôr aqui por cima. Então o cheiro, né? Já, já subiu o cheiro. Agora eu vou pôr a uva passa. Nossa, gente, eu adoro isso. Que é a gosto e que vai dar um toque nessa nossa salada. Isso aí. Agora é muito difícil, hein? Olha a dificuldade, hein? Muito difícil. Vocês vão pegar a tampa. Agora vocês vão tampar. Simples assim. Levar no fogo baixo. De vez em quando a gente vai dar uma mexidinha. Na hora que começar a grudar no fundo, a gente vai desligar. Mas eu vou estar mostrando pra vocês. Isso, a gente vai mostrar o ponto, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto. É, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Pra mostrar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ó, como reduziu. Você vê que tá pronto. Quando faz esse barulhinho de tipo chiano, ele não começa a grudar, tá vendo? Ele fica com aquele caldo por causa do azeite que a gente colocou. Ih, ó, segura aqui. E o vinagre, sabe? Câmera, sabe, né? Tá aí, ó. Como tá? Tão vendo o barulhinho? Ai. Gente, tá um perfume aqui em casa. Tá bom esse negócio, gente. E já tá pronto. Agora o que a gente faz? Coloca uma trigela com tampa, deixa esfriar primeiro e depois você põe na geladeira. E aí, gente, é partir pro abraço. Só aí. Vou separar um pouquinho de uma tigelinha pra ir provar o mesmo quente, só pra vocês ele. Não, o mesmo quente não, esperar um pouquinho esfriar. E eu já volto pra ele queimar a língua. Tchau. Eu queimar a língua. Até daqui a pouco. Verdade. Vai. Aqui, gente, bem quentinho ainda. Ela tá querendo matar eu, gente. Ela quer queimar a língua do Ian, que é muito bom. Legal. Gente, come gelado, tá? É, gelado, tá? É salada. Salada, tá? Mas ela é malvada, ela quer fazer o malvado de se ferrar. Eu sou malvada. Né? Queima a língua, queima a língua. Deixa eu sair pra mim, viu? Queima a língua, lá, 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 lá. Ela não queimou a língua, que porca. Gente, ficou show de bola. É muito gostoso. Quem quiser colocar o pimentão amarelo, vermelho, vai ficar bem coloridinho também. Nossa, gente, sem zoeira. Essa uva passa dá um tchan. Dá. Quem quiser pode pôr a uva passa branca também, não precisa pôr essa preta. Mas eu gosto de qualquer uva passa, gente. Uva passa pra mim, uva passa branca, preta, azul, amarela. Uma uva passa, azeitona, junto com essa abobrinha. Ficou bom demais. Ficou bom. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês façam. Né, Ian? Uhum. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, chama os amigos. Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. E até a próxima maldade. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.